O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Quando viram, contaram as palavras que lhe tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas as coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. No oitavo dia, quando o menino devia ser circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre de Maria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Hoje, dia 1º de janeiro, dia da paz, mas também dia de Santa Maria, Mãe de Deus. Como que pode chegar a Santa Maria, Mãe de Deus, Padre? Muito fácil, muito fácil. Jesus é Deus? É. Espero que tenha respondido que sim. Se Jesus é Deus, Maria é a Mãe de Jesus. Logo, Maria é Mãe de Deus. Então faça comigo essa entrega. O manto de Maria está aberto. O coração de Maria está aberto. Eu te consagro, ó Mãe. Cada minuto, dia, hora, mês deste ano. Eu te consagro todo este ano a vós, Mãe. Fazei com que passemos por Ele com firmeza, perseverança e fé. Nossa Senhora, se por acaso, em algum momento nos desviarmos do caminho de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos ajude. Eu vos consagro, Mãe, a obra evangelizar é preciso. Eu vos consagro, Mãe, todas as emissoras de rádio que neste momento estão transmitindo a hora da misericórdia. Eu consagro os diretores, os colaboradores, os ouvintes. Eu vos consagro, Mãe, neste primeiro dia do ano. Todos os que rezam comigo, os intercessores. Eu vos consagro, Mãe, os doentes. E você consagra quem? Ei, você consagra quem? Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que as marcas deste ano sejam que Nossa Senhora nos ajude nesse propósito. Que me dê a mão a todos nós. Eu preciso da Tua mão, da Tua ajuda. E você pode contar comigo, viu? Tomara que sejam marcas boas. Sonhos que vamos ter, claro. E é nesse clima que eu vou para a bênção. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam. A roupa dos enfermos, as fotos de família e a água. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.